Projeto de lei do vereador Dr. Jean, do MDB, propõe que os templos religiosos passem a ser considerados serviços essenciais em Goiânia. O projeto chegou a ser aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, mas em seguida foi vetado pelo prefeito Rogério Cruz. Ele foi devolvido à Câmara porque era inconstitucional. Não é atribuição do poder legislativo elaborar projetos que determinem o que pode ou não funcionar em casos de restrições, como a pandemia que estamos vivendo. Essa é uma atribuição do poder executivo. Sendo assim, um novo projeto, seguindo a mesma linha, considerando os templos religiosos atividades essenciais, foi elaborado pelo prefeito de Goiânia e será enviado para apreciação da Câmara de Vereadores e tem o apoio de vários representantes religiosos e autoridades. O deputado federal Francisco Júnior se manifestou a favor da liberação das atividades religiosas em Goiás. A religiosidade, a fé, tem sido suporte para muitos que buscam apoio espiritual. É por isso que defendo que as celebrações, cultos e missas ocorram de forma híbrida, virtual e presencial, mas com todos os protocolos de segurança. Redução do número de fiéis, controle e respeito das normas sanitárias e fiscalização. Para essa psicóloga, a religiosidade tem um papel muito importante em situações como o de uma pandemia, porque pode ajudar a aliviar as tensões causadas pela doença. Nós psicólogos estamos cada vez mais convictos da importância da expressão da fé, da vivência da espiritualidade para enfrentar situações como o da pandemia, situações em que o nível de estresse, o nível de ansiedade estão elevados. Pesquisas recentes mostram esta redução do nível de ansiedade, do nível de estresse das pessoas com a prática da sua fé. Se esse projeto de lei for aprovado, as igrejas vão poder funcionar durante o período de restrições, desde que sigam todas as regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias, como a quantidade segura de pessoas dentro das igrejas e os protocolos de higiene. A União Jurista dos Católicos também já havia entrado com o mandado de segurança, pedindo a inclusão das igrejas nas atividades essenciais durante a pandemia. O mandado de segurança, ele foi pensado no sentido de que o direito individual, a liberdade religiosa do fiel, do cidadão, está sendo violado. E essa liberdade religiosa é garantida pela Constituição Federal. O pedido em primeira instância, ele foi negado pelo juiz da Fazenda Pública Municipal aqui de Goiânia, mas nós já recorremos e o nosso agravo de instrumento, nosso recurso, está pendente de análise pelo Tribunal de Justiça. Em outros estados, as autoridades já reconheceram como essenciais as atividades religiosas e as igrejas voltaram a receber pessoas. Em Goiás, líderes religiosos acreditam que o momento que nós estamos vivendo é de fato de muita cautela, mas segundo eles, não se pode fechar igrejas, principalmente porque elas têm um papel extremamente importante diante de uma pandemia. Para a população, as igrejas devem estar de portas abertas. A gente, em uma hora dessas, a gente precisa de Deus, né? Porque se fechar também as igrejas tudo e não ter aonde a gente se agarrar também, né? Não podem ser como antigamente, cheias de gente, mas conservando aquela distância que eles estão fazendo, eu acho legal. Eu acho muito importante, né? Porque, desde o princípio, as igrejas fazem uma diferença enorme, né? As pessoas, elas se sentem mais acolhidas lá, né? Assim, conseguem desenvolver a fé delas, atuar lá dentro com a fé delas. Então, acho que é importante. A fé tem sido um aliado forte, porque é uma expressão onde as pessoas encontram sentido, significado, propósitos para a sua vida, tão importante neste momento de pandemia.